Olá galera, esse vídeo aqui é um vídeo que nós vamos fazer sobre a troca do jumelo da L200 Outdoor ou de qualquer outra delas aí, da GLS, da Sport, desse modelo Outdoor esse aqui é o painel dela, só pra gente ter uma noção mas o serviço é um serviço bem básico, qualquer um de nós pode fazer nós donos de L200, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu peguei uma instrução sobre como fazer a troca do jumelo, mas de outros carros, né existem uns canais na internet, e aqui nós estamos vendo pra princípio, coloca-se um macaco, aqui a roda, não foi preciso tirar a roda coloca-se um macaco, só pra esticar a mola, pra afastar a mola do eixo pra que ela tire o esforço de cima do jumelo, aqui já está desmontado, como vocês podem ver aí aqui é o kit de borrachas, esse aqui é o kit de borrachas que compõe as borrachas do jumelo da L200 Outdoor aqui eu tive o auxílio, uma coisa, esse é uma prática, um serviço bem facinho eu tive apenas o auxílio de uma chave 17 e pra folgar as polcas, a gente folga as polcas aqui vocês podem ver as borrachas que estavam no lugar, pra vocês terem uma ideia como elas só comem na parte inferior, é onde o apoio do peso aqui é o estado que se encontra, as borrachas velhas do jumelo, vou fazer a troca agora, a retirada delas é uma manutenção bem simples de ser feita, que pode ser feita pelo próprio dono eu, pelo caso, pelo menos eu conheço um entendo um pouquinho de mecânica então, eu vi que é uma coisa que não tem tanto mistério pra se fazer pra gente fazer, isso aqui foi todo o aparato que eu usei, que eu estou utilizando e esse aqui é o famoso jumelo esse aqui é o famoso jumelo da L200 ele se encaixa bem aqui, aí eu folguei aqui, essas polcas aqui eu folguei aí voltei ele, saí, aqui a gente volta um pouquinho aqui o pneu de estépia porque as vezes ele toca um pouquinho, mas é a coisinha básica dá pra ele voltar, daqui mesmo e aí, é um pequeno detalhe é que o jogo de borracha vem composto de quatro borrachas são duas borrachas, quatro borrachas pra cada jumelo são duas borrachas maiores e duas borrachas menores as duas maiores, pega aqui em cima, como vocês podem ver pega aqui em cima, nesse eixo maior como ele é maior, ele pega as duas borrachas maiores e embaixo pegam as duas menores aí não tem mistério nenhum, é só a gente colocou elas no lugar fez esse encaixe delas aqui elas estão novas tem uma dificuldadezinha pra encaixar mas nada demais, a gente passa um óleozinho aqui pra que elas não trabalhem secas também e a gente bota no lugar o macaco eu utilizei somente pra ele afastar o macaco eu utilizei somente pra ele afastar o feixe de mola daqui do chassi do carro pra que o esforço não ficasse em cima do jumelo em cima das buchas pra que eu tivesse uma facilidade na hora de remover e agora eu vou fazer a montagem aqui da mesma forma colocar elas e eu vou tentar mostrar pra vocês aqui quando eu estiver montando aqui tudo